Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial. Na verdade, hoje nós não temos ninguém aqui presente, mas os servidores se fazem presente no plenário. Bom, essa última semana tivemos um trabalho no nosso mandato direcionado a mapear algumas questões que chegam até nós, em especial com relação à valorização do servidor público. E uma das demandas que nós tivemos, bastante preocupado com a questão da saúde da nossa cidade, foi atender o pedido de uma série de moradores, de moradores não, de funcionários da Santa Casa, que gostariam de conversar conosco para relatar a atual condição da Santa Casa. Então, nós temos uma foto aí, só para ilustrar, então pode passar a próxima, por favor. Então, vejam que a foto está borrada a cara, porque o que eles narraram para a gente, vocês vão entender porque a gente borrou a cara de todo mundo que estava presente, tinham 12 pessoas, é exatamente para identificar, para eles não sofrerem represálias, para não serem demitidos, porque a situação é extremamente grave. Pode voltar aqui. Nessa reunião, esses diversos funcionários da limpeza, da cozinha, da enfermagem, de diversas áreas, relataram para a gente, pode voltar aqui por gentileza? Pode voltar aqui por gentileza, TV Câmara? Isso, obrigado. Então, relataram para a gente a atual situação da Santa Casa. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tivemos a informação, enquanto a provisão estava fazendo a gestão da Santa Casa, começou a reforma de uma das alas da Santa Casa, se não me engano, a ala B de enfermaria, chegou a trocar as camas, a trocar a movelaria e parou por aí. Então, hoje nós temos todas as outras áreas. A área de enfermaria, enfermaria A, ambulatório, todas com as camas enferrujadas, as hastes dos soros todos enferrujados. Outra denúncia importante que nos colocaram, que assim, chega a causar espanto. A máquina de passar a roupa de cama da Santa Casa está quebrada há muito tempo. E essa máquina é fundamental para poder esterilizar a roupa de cama dos doentes, porque nós sabemos que o hospital é um local que tem muita infecção. Então, hoje a roupa é lavada de uma máquina que está funcionando lá, meia boca, dobrada. E a roupa que tem, no levantamento feito pelos funcionários, a Santa Casa deveria ter mais ou menos uns 800 jogos de lençóis para dar conta da demanda. Ela deve ter hoje cerca de 300 lençóis. Então, falta roupa de cama na Santa Casa. E daí os pacientes são obrigados a levar a roupa de cama para casa. Eu achei que não fosse verdade, fosse exagero, mas foi confirmado. Falta papel higiênico na Santa Casa. Os funcionários são obrigados a levar papel higiênico de casa, ao ponto do pessoal de limpeza até questionar o paciente que já não traz papel higiênico que está lá. Porque hoje papel higiênico o paciente tem que levar na Santa Casa. Outro absurdo, o pessoal da limpeza recebe lá o hipoclorito de sódio, que é um desinfetante forte para poder matar as bactérias, porque o hospital é um local de muita bactéria. Esse hipoclorito tem que ser diluído 1 litro em 10 litros de água. A supervisão da limpeza manda diluir em 20 litros de água para economizar. Foi cortado também sobremesa e suco na alimentação dos pacientes. Hoje não tem sobremesa e toma água no máximo, para quê? Para economizar, porque não tem dinheiro a Santa Casa. Mas falta gás, falta equipamentos de enfermagem, material de enfermagem. E mais, olha o absurdo, gente. Falta remédio, a história de Pirona é verdade. E a ordem para eles agora, para não se fazer prova de que faltam esses remédios, é que eles estão proibidos de anotar no prontuário do paciente. NT não tem, que é a sigla de não tem remédio, para evitar fazer prova de que falta remédio lá. Olha o nível de má gestão, olha o nível de lambança que está a Santa Casa administrada pela Prefeitura de Jacareí. Então, esses são alguns pontos. Ah, outra coisa, não se tem tempero. Tempero é muito caro, para economizar não se tempera a comida da Santa Casa. Então, para vocês terem uma ideia, domingo agora não tinha mistura, a comida dos funcionários foi arroz, feijão e ovo. Gente, olha o nível que está a Santa Casa. Um órgão público hoje, que recebe 2 milhões e meio de reais por mês, eu falei isso para os funcionários, eles ficaram revoltados, não é possível, impossível que tenha 2 milhões e meio de reais aqui. E as pessoas não conseguem enxergar onde está esse dinheiro. E por fim, uma pessoa da tesouraria nos explicando, além de ser mal gerida, tanto é que foi mandado embora pela milionésima vez agora o outro superintendente da Santa Casa. A Prefeitura, em 16 anos, acertou um até agora. Então, eles encontraram agora uma saída. Além de gerir mal a Santa Casa, a moça da tesouraria estava falando que a Santa Casa recebe menos do que ela poderia receber do SUS. Sabe por quê? Porque as fichas que geram o pagamento do governo federal para o governo municipal do SUS são mal preenchidas. Então, se uma pessoa entrou lá com um infarto e atropessou na Santa Casa e quebrou a perna, isso deveria gerar uma nova remuneração de um outro serviço. Não é feito isso. Faz tudo numa ficha só, pelo que começou, e não se cobra todos os serviços prestados do SUS, de dinheiro que viria do governo federal. Então, existe uma deficiência na gestão do registro do serviço que o SUS deveria pagar. Então, gente, não salvou nada. Escutei lá os 12 funcionários e saí bastante assustado com a situação. E vamos apurar isso. Não deu tempo de registrar, porque foi ontem a reunião, por meio de pedidos de informação. E até para ver se não é o caso de fato de nós reabrirmos ou tentarmos abrir a CPI da Santa Casa, porque fato específico é o que não falta agora, gente. Tem bastante coisa para a gente discutir. Na sequência, confirmando esse mesmo modelo de gestão da Prefeitura de Jacareí, nós temos um segundo ponto. Por favor, coloque aí a técnica, a foto. Recebi aqui na Câmara um grupo de agentes de trânsito, os agentes que fazem a fiscalização do trânsito aqui na cidade de Jacareí, que trouxeram algumas denúncias graves. Algumas eu até adiantei aqui no horário da discussão dos pedidos de informação. Pode voltar aqui, por gentileza. A primeira, a Prefeitura está alugando carros da empresa Camilos. Essa empresa fornece carro alugado e a ideia de se alugar carro é que o fornecimento do carro vai ser 100%. Um fundiu motor, a S10, não foi reposto até agora. A gente vai estar conferindo para ver se está pagando aluguel do carro que está com o motor fundido. A segunda é uma Kombi que dizem que a porta não abre, de um dos lados parece que não abre. E quando tem blitz junto com a Guarda Municipal, sequer consegue acompanhar os carros da Guarda Municipal de tão ruim que está a Kombi. Dois carros alugados. Então, só o fato do carro que está alugado estar ruim já mostra que não está tendo gestão e está tendo benevolência à empresa que não está entregando o que foi contratado. Vamos apurar esse vídeo de informação também. Mas o mais engraçado, pode colocar a técnica aí? Foi o laudo, a exemplo do que a Prefeitura fez no começo de 2013, com todos os funcionários dela, mostrando o desrespeito que ela tem com o servidor público, além de pagar muito mal. Fizeram um laudo por meio de uma empresa particular, sobre a insalubridade dela, pode passar. E esse laudo diz o seguinte, aí está a função do agente de trânsito, que é estar na rua fiscalizando, evitando as pessoas a serem atropeladas. Pode passar a próxima? A próxima. Além de confirmar, pode passar a próxima, além dos agentes de trânsito confirmarem para a gente que existe uma ordem, sim, uma meta de multas por dia, que é passado pela chefia, uma meta de multas, igual o vendedor, ele tem uma meta a ser atingida de multas por dia, confirmado pelos agentes que fizeram questão que não precisava nem esconder a cara. Eles têm uma meta de aplicação de multas por dia, então a indústria de multa, agora sim, é verdade. Também, esse laudo constatou, olha o absurdo, gente, que eles não devem receber o adicional de insalubridade, porque eles não estão expostos ao sol. Passa a próxima foto. A exposição de sol do agente de trânsito é eventual. Aí o exemplo, é eventual, de vez em quando. Então, cortaram o adicional de insalubridade, enquanto estão pintando, colorindo o Santa Casa, estão tirando o direito dos trabalhadores, dos trabalhadores, esse mesmo. Então, na sequência, a gente está encaminhando isso para poder apurar, por final, por gentileza. Pode passar a próxima, por gentileza. Eu queria falar sobre o recadastramento do IPTU, aquelas fotos aéreas lá que a prefeitura pagou para empresas Geo Mais, mais de um milhão de reais para pegar a foto do Google e lançar e refazer, à medida que o Google já faz isso gratuitamente, por exemplo, colocado uma sequência de estagiários para fazer isso. E a prefeitura, os moradores que entraram com o pedido para corrigir as medidas, que foram centenas que estavam erradas, não tiveram a resposta sobre esse recurso. E, para finalizar, seu presidente, tiveram o carnê emitido errado pela segunda vez, com as medidas que o próprio morador já tinha dito estavam erradas. Então, lamentamos isso, estamos à disposição aqui no gabinete para orientar, como você deve, junto à prefeitura, defender o seu direito. Obrigado e até a próxima. Queria pedir a gentileza, seu presidente, na sequência, no horário da liderança, sou eu. Se eu posso já emendar. Então, tá. Mudando agora, no horário da liderança, o momento em que nós devemos tratar sobre as questões partidárias, eu queria aqui fazer um encaminhamento. Primeiro, agradecer o apoio expressado pelo diretório do PR, pela união que se firmou entre o PR e o PMDB em Jacareí, um projeto de realmente transformação, um trabalho, um projeto diferente para a cidade. Mas eu queria falar sobre um encaminhamento que a diretoria executiva do nosso partido tomou, de abordar um tema bastante interessante aqui, que é a questão do cenário nacional, das questões de corrupção envolvendo o governo federal. Primeiramente, nós tiramos o encaminhamento, e já era meu posicionamento pessoal, de total intransigência a qualquer ato de corrupção praticado por qualquer partido e qualquer homem público. Então, é que, acho que foi ano passado, fui um dos autores também de uma moção de repúdio ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sou veementemente contrário ao que o governo federal tem feito para não analisar o pedido e todas as irregularidades do presidente do Senado, Renan Calheiros, que eu acho que deve ser apurado, e se tiver coisa errada tem que ser caçado, extirpado da vida pública, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e quem seja. Por quê, gente? Porque eu acredito que as pessoas que tomam a decisão de defender a coisa pública, de defender o interesse das pessoas, tem como limite, única e exclusivamente, a lei. E quem respeita a lei, não teme a lei. Quem não deve, não teme. Não foge do Ministério Público. Pelo contrário, se coloque em primeiro lugar, aí eu tenho o Ministério Público e se explicar. Então, quem não deve, não teme. A nossa defesa é pera pura, simples e restrita aplicação da legalidade, que ela valha para todos os partidos e que nós não usemos a desculpa de que, se faz errado, eu também posso fazer errado. Que a justificativa de que erros que aconteçam na esfera estadual, por exemplo, como foi estado hoje aqui de abrir ou não abrir CPI, não possa ser justificativa, gente, para a gente não investigar as coisas erradas da cidade. A nossa defesa, enquanto partido, é que o partido seja uma parte da sociedade e lute pelas coisas que são melhores para a cidade. E a lei existe exatamente para definir o que é bom e o que não é. O que não é fora da lei, é ilegal. Então, a legalidade tem que ser o discurso único entre todos os partidos. Essa é a nossa defesa. E o todo mundo faz, então eu também vou fazer, é empurrar com a barriga o erro dos outros para justificar o próprio erro. É uma desculpa, no mínimo, eu sinto vergonha alheia quando eu escuto isso aqui. Porque nós temos que lutar para que o PSDB, se fez coisa errada, seja preso, punido e caçado. Se o PT fez coisa errada, seja preso, punido e caçado. Se o PMDB fez coisa errada, seja preso, punido e caçado. As pessoas que têm lisura e respeito à coisa pública, são elas que têm que estar administrando a coisa pública. Mas as pessoas, os seres humanos, dentro de qualquer partido que desrespeite a legalidade, têm que ser igualmente, pela força da lei, punida e extirpada da vida pública. Então, queria frisar isso e reforçar o nosso posicionamento de que, dentro da política, dentro da administração da polis, da coisa pública, só cabe aquele que respeita a lei. E quem respeita a lei, não teme a lei. Quem respeita a lei, pode ser questionado. Porque nós, enquanto homens públicos, estamos sim sujeitos à maldade, à distorção, à criação de factoides, à montagem. Tudo isso, nós sabemos que acontece, porque existem pessoas que não têm caráter e que também fazem isso. Porém, ao acontecer isso, se a pessoa está de boa fé, se a pessoa não fez nada de errado, ela é a primeira a se apresentar, é a primeira a dar suas declarações, é a primeira a contribuir para que a justiça, para que o Poder Judiciário, para que a Polícia Federal, para que a Delegacia, para que o Ministério Público apure item por item. E não se acovarde procurando a justiça para fugir do Ministério Público, como é o caso do ex-presidente Lula. Então, nós temos que ter coerência nos posicionamentos. A lei tem que ser igual para todos. Quem foge da lei, alguma coisa de errado tem. Quem foge da lei, dá direito a todas as pessoas, o direito da dúvida, do caráter. Porque a lei tem que ser igual para todos. Se não tem medo da lei, procure, preste as informações, respeite as instituições que, com muita luta, nós conseguimos reconstruir depois da ditadura. Então, que a Polícia Federal continue fazendo o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho, e quem deve, pague. Quem não deve, não teme. E dê a sua cara e prove isso. Esse é o caminho da democracia, esse é o caminho do Estado Democrático e Direito. Relão Evangir Fim Relô